Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição ao vivo do Cidadania. O desamparo é uma experiência fundamental da condição humana. Uma experiência que se defronta com inúmeras situações de vulnerabilidades. Situações traumáticas, violência. Pois é esse tema central da próxima jornada da Associação Psicanalítica de Porto Alegre e assunto do programa de hoje. Estão conosco os psicanalistas. Jaime Betts, que é o diretor do Instituto APO, Associação Psicanalítica de Porto Alegre, e também a Renata Conte, que coordena uma das mesas desse encontro. E você que está nos assistindo, você sabe que pode participar conosco aqui do Cidadania através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv ou então pelo telefone. Fale com a nossa produção através do 3230 1530. Sejam bem-vindos aqui ao Cidadania. Fala um pouco do tema dessa jornada. Por que o foco agora neste assunto, a questão do desamparo, as vulnerabilidades? A gente pode pensar isso, responder essa pergunta de diferentes maneiras. A primeira delas é que a questão do desamparo é fundamental da condição humana. Nascemos como bebês, dependemos completamente de um outro que nos cuide. E um segundo aspecto é que a linguagem nos deixa na mão, no sentido de que não existe a palavra final. Não existe alguém que possa dar uma palavra final sobre o que quer que seja. Então nos vemos diante, e isso é muito interessante, porque nos vemos diante da necessidade de inventar a vida no dia a dia. E ele é múltiplo, né, doutor Jaime, que esse desamparo acontece de várias formas, ele é múltiplo, né? Acontece de várias formas, e isso faz com que quando nos defrontamos com alguma situação de vida que pode ser desde uma catástrofe, a perda de um ente querido, ou uma desilusão amorosa, não somos confrontados com essa condição original primária de desamparo, que é a nossa condição humana. Não sei se você gostaria de falar também um pouco a respeito. Eu acho que o Instituto Apoa vem se debruçando sobre a psicanálise em extensão. Então, com o tempo, nós temos muitos colegas psicanalistas que trabalham em muitas frontes. Trabalham em escolas, trabalham em postos de saúde, trabalham dentro dos CAPES, não trabalham só dentro do consultório estrito-senso. E, por muito tempo, essa experiência necessitava de um espaço, de um espaço onde a interlocução, onde o estudo, onde a pesquisa pudesse acontecer. Então, isso fez com que a Associação Psicanalítica de Porto Alegre fizesse o Instituto Apoa, que acaba sendo um braço de extensão, onde nós trabalhamos essas questões que tocam a psicanálise e a interface com muitas outras disciplinas. Então, educação, com a arte, com a medicina, com o direito. Com as políticas públicas. Com as políticas públicas. Então, já é a nossa terceira jornada. E as duas primeiras jornadas do Instituto foram, basicamente, trabalhando a interface com saúde mental. Nessa jornada, nós teremos duas mesas falando sobre saúde mental. A mesa que eu coordeno e a palestra final, a nossa, que será o colega psicanalista Nilson Sibenberg, que vai falar sobre o desamparo que vivemos hoje, a questão da saúde mental infantil. E, nessa jornada, outras linhas de trabalho do Instituto vão apresentar os seus trabalhos. A abertura será amanhã. Amanhã. Sim, amanhã, às 18 horas. E tem uma mesa que é a colaboração da psicanálise na construção, até um assunto bem presente, marcante na nossa comunidade aqui, que é a colaboração da psicanálise na construção do acolhimento às vítimas do incêndio na Boate Kiss em Santa Maria. São pessoas que estiveram lá, que participaram? Como é que vai ser esse depoimento? Nós temos colegas que estarão falando nessa mesa que são lá de Santa Maria e estiveram envolvidos no acolhimento das pessoas, das vítimas, dos familiares dessa tragédia. E é um tema que a psicanálise trabalha desde há muito tempo, que é como acolher o sofrimento daqueles que passam por situações traumáticas. E um dos desafios em relação a isso é de que o que é da ordem do traumático tem um aspecto que é impossível de simbolizar. Então fica sempre um resto difícil de simbolizar, mas, por outro lado, é preciso buscar formas de simbolização e de elaboração desse luto e dessa perda. Então estaremos abordando isso nessa mesa. Como é que a psicanálise lida com essas questões, com esses vários tipos de abandono, e tendo em vista também a personalidade de cada pessoa? Muitas pessoas vivem um estresse, como o senhor falou aí, mas conseguem superar, e outras por questões que aparentemente são menores, demoram mais tempo e muitas vezes não conseguem. Como é que a psicanálise lida com essas questões? Voltando ao caso de Santa Maria, mas enfim... Que é um caso extremo, né? Extremo, mas poderia ser outra situação. Essa escuta do psicanalista, junto às equipes de ajuda, junto às famílias, junto aos idosos, aos pais, os irmãos mais novos em relação àqueles que perderam a vida, precisam ser escutados e é preciso encontrar maneiras sociais de ritualizar essa tragédia no sentido de elaboração do luto. E a busca dos responsáveis por essa situação é muito importante, porque ajuda na resolução do luto. Não basta isso, mas é fundamental. Sim, porque foi um caso extremo. E outros, assim, de questões do cotidiano, são levados muitas vezes em CAPs, como tu disseste, que trabalham. A luz da psicanálise, como é que é levado esses temas na saúde pública? Acho que saúde pública e psicanálise sempre têm uma certa tensão, um certo tensionamento. Porque a política pública é feita para todos. Todos têm direito à política pública. Porém, mais do que isso, é necessário que cada um dos sujeitos que necessitam de atendimento tenham sua condição de sujeito e de singularidade preservada no atendimento. Então, este tensionamento que a psicanálise faz sempre na borda com a saúde pública é um tensionamento que gera novos instrumentos de trabalho, por exemplo. Então, a gente pensar as oficinas de escrita que alguns colegas psicanalistas levam dentro de serviços como CAPs. Para que isso? Então, como disse o Jaime, a linguagem, o nosso inconsciente está estruturado como linguagem. Nós podemos dizer de nós quando nós falamos, ou quando nós escrevemos, ou as crianças quando elas brincam. Então, essa peculiaridade, poder ter alguém que ajude alguém em sofrimento a encontrar uma palavra que fale de si mesmo, que ajude essa pessoa a elaborar o seu luto, a sua dor, isso é algo que é necessário. Então, política pública fala disso que é para todos e a psicanálise vai trabalhando isso, que é ajudar e tentar trazer para cada uma dessas pessoas a escuta que aquela pessoa naquele momento necessita, ou aquilo do que ela pode fazer uso. Mas dentro, nas políticas públicas, por exemplo, na psicanálise, nós vamos buscar, ou a pessoa, o indivíduo que vai ao psicanalista, à sessão, ele busca e ele é o protagonista. Nessas sessões públicas, as pessoas são, elas, na abordagem que é feita, elas têm consciência disso? Ou elas vão, o inconsciente vai surgindo de uma forma mais natural? Elas buscam, elas sabem, assim, o tipo de trabalho que está sendo feito com elas? Elas têm essa consciência? As pessoas buscam. E se tiver também, não sei se é interessante também, se isso é a questão primordial. Elas buscam, quando o sujeito está em sofrimento, ele busca ajuda. A diferença que nós acreditamos é que quando alguém recebe esse sujeito e escuta a dor desse sujeito na sua singularidade, é diferente do que receber esse sujeito apenas como um usuário do sistema. Então, eu posso trabalhar dentro de um CAPS, e o meu CAPS está estruturado para receber as pessoas com hora marcada. Então, a pessoa vai, agenda, horário às oito, oito e meia, nove horas. Um paciente gravemente enfermo, muitas vezes ele não sabe o dia da semana, ele não sabe a hora. E, às vezes, ele vai procurar o seu atendimento dois dias depois daquele que havia marcado. É necessário que haja um acolhimento desse sujeito que está buscando. Mesmo que o usuário, dentro do sistema, isso cause algum transtorno, porque, bem, o usuário deveria ter estado na segunda e só apareceu na quinta, mas as pessoas conseguem chegar aos serviços da forma possível a elas. Então, quando a psicanálise se faz presente, talvez a gente possa ter aí um diálogo onde esse sujeito possa ser acolhido, porque vai demorar um tempo até que ele consiga, então, se organizar no mundo de uma outra forma, de uma forma mais parecida com a nossa, com horários, com dias. Eu puxei um pouco, porque tem uma das mesas que tem esse tema, que são a clínica e as práticas de cuidado na rede de atenção à infância e adolescência. E, brincando de tráfico, notas sobre o proibicionismo e a internação compulsória, que, claro, já é um outro assunto. E tem essa experiência da Casa dos Cataventos, uma aposta na dimensão política do brincar. Não sei se podemos falar um pouquinho sobre essa experiência. Podemos. A Casa dos Cataventos é uma experiência, é uma intervenção conjunta do Instituto de Psicologia da URGS e do Instituto Apoa, onde se trabalha com crianças da Vila São Pedro, a antiga Cachorro Sentado, onde as crianças têm... A gente já fez um cidadania inteiro. Já fizemos uma cidadania inteira sobre isso. Falamos muito. Mas é bom. Claro, faz tempo, tem que lembrar. Então, onde as crianças têm garantido a elas um espaço de brincadeira. E esse espaço não é um espaço qualquer para as crianças, porque brincar é brincando que as crianças constroem o mundo, é brincando que as crianças se constroem como sujeitos. Então, é algo que traz uma possibilidade e uma aposta de diferença numa vila onde a gente tem muita violência, onde tem a ingerência do tráfico. Então, um colega nosso vai falar sobre essa experiência, vai trazer um pouco da sua tese de mestrado. e uma outra colega vai trazer, então, a questão de uma brincadeira, que é uma brincadeira muito comum das crianças, que é brincar de polícia e traficante. É uma coisa que as crianças brincam diariamente, porque essa é a realidade delas. E, a partir daí, então, ela vai conversar um pouco sobre a política hoje de internação compulsória, o que é isso para os adolescentes, quais as consequências, que tipo de coisas nós podemos pensar a partir dessa experiência que também se dá lá na Casa dos Cataventos. Queria falar antes, desculpe, não sei se era sobre o assunto anterior. Sim, em relação ao trabalho das equipes interdisciplinares, que acontecem em vários lugares, a intervenção da psicanálise, a função do psicanalista é ajudar que a ética em jogo seja a de reconhecimento do caso a caso e do sujeito do desejo que deve organizar a intervenção das várias especialidades. Isso é muito importante, porque leva em consideração cada caso, cada sujeito e a sua circunstância. Eu vou pedir licença agora a vocês. É hora de fazer um breve intervalo. A gente faz um intervalo rápido e já voltamos aqui com o nosso bate-papo. A terceira jornada do Instituto Apoa, da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, fala sobre desamparo e vulnerabilidade. E esse também é um assunto do programa de hoje. Estão conosco os psicanalistas Jaime Betts, que é o diretor do Instituto Apoa, e Renata Conte, que coordena uma das mesas desse encontro. Além desses encontros que vocês falavam, dessa troca de experiências e tudo mais, vocês também produzem um material muito grande, livros, vocês têm a revista. Eu queria falar um pouco de como é que são feitos, como é que vocês produzem, como é a produção desse trabalho, são artigos, como é que é escolhido o tema, são essas questões. Bem, deixa aqui que eu vou mostrando. Tu me passa aqui, enquanto tu fala. Nós temos, dentro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, nós temos uma comissão, que é uma comissão de publicações, então são vários psicanalistas que se reúnem para trabalhar textos, que são essas duas, esse livro, a respeito da primeira jornada. Então, são os textos que foram apresentados na jornada e alguns outros textos afins. Dos convidados, inclusive. Dos convidados, inclusive. E o outro que você vai mostrar agora é a revista que está sendo lançada agora na jornada, a revista 42-43, que são todos os artigos da jornada, da segunda jornada do Instituto e de vários colegas convidados, que também trabalham na interface da psicanálise com políticas públicas, psicanálise, educação, etc. E são textos, então, compilados por essa equipe e em forma de livro e revista. Sim, porque é sempre um material de pensamento de diversas pessoas que compartilham a boa. Exatamente. É um trabalho que é feito em conjunto, cada um produz o seu, mas os trabalhos são discutidos e, com isso, vai se construindo o know-how de como intervir nessas múltiplas situações e contextos sociais. E voltando, assim, àquele começo, e os temas centrais? Agora, por exemplo, como tem esse do desamparo. É numa reunião, é num outro encontro que se define, por onde vamos, esse nosso debate, esse debate de vocês, essa discussão, como é que é conduzida a essa trajetória? Nós temos as nossas reuniões, onde buscamos pensar qual é a questão que a vida, que os nossos pacientes, que as nossas várias instituições onde estamos inseridos, quais são as questões que o contexto cultural e social coloca para nós como questão. E, a partir disso, vamos trabalhando. Escolhemos um tema e vamos organizando as várias abordagens desse tema entre todos. Um desses temas que será discutido é no sábado, agora, porque essa jornada é na sexta e sábado, e no sábado são imigrantes exilados e refugiados. Tem também trabalhos de vocês produzidos nesse sentido? Há essa interface? Como é que ela está se dando? Tem muito trabalho sendo feito em relação a isso. O Brasil é um dos países que mais recebe refugiados atualmente. São Paulo e Rio de Janeiro, particularmente. E o Rio Grande do Sul vem despontando, recebendo muitos refugiados. Os colegas da Sigmund Freud, Associação Psicanalítica, fazem um trabalho junto à Acnur, no sentido de acolhimento dessas famílias refugiadas. Em outros lugares também trabalhamos com isso. E um ponto interessante em relação ao desamparo, que toca aos imigrantes e exilados e refugiados, cada um do seu jeito, é o aspecto da privação de memória e da língua. E somos confrontados com o desamparo quando as nossas referências culturais, as nossas referências de língua, as referências mais sutis de como se relacionar com as pessoas, são colocadas de lado. e o sujeito se vê adiante do esforço de se adequar ao novo ambiente onde ele se encontra. Ele pode fazer isso esquecendo a sua história e o seu passado, ou pode também fazer isso se fechando num grupo isolado do meio social, formando os diferentes guetos, como a gente encontra em muitas realidades das grandes cidades. Porque é duro, porque são pessoas que elas não escolheram ir viver em um outro lugar, com uma outra cultura. Elas foram, tiveram... Isso torna mais difícil. E temos isso também dentro do país, com a questão das migrações das pessoas dentro do mesmo país. Ou, por exemplo, as pessoas do norte vindo ao sul, ou até, muitas vezes, hoje em dia, pessoas aqui do sul que vão para as indústrias que se instalam em outros lugares do Brasil e encontram uma dificuldade enorme de se acharem nesse novo contexto cultural. Eu lembro de uma entrevista de um gaúcho que mora, acho que no Acre, e ele falando dessa saudade sem fim da terra, e que ele já tinha dito aos filhos que ele queria ser enterrado olhando para o sul. Porque ele precisava saber que, de alguma forma, ele ia estar ligado com a sua terra. Então, isso é muito intenso. Porque o Brasil são muitos. São muitas culturas. Sim, são muitos climas, geografia, culturas, completamente diferenciadas. e para se acostumar com isso. Mas a questão do refugiado é que ele já... O gaúcho, ele até pode voltar em algum momento, mas nos refugiados, quanto aos refugiados, eles não têm como voltar. É um rompimento mais drástico. É um rompimento drástico. Quando ele precisou se refugiar, tem muitas razões para isso, e a volta é voltar para um lugar que não é mais aquele que ele deixou. E isso é muito mais complexo do que se imagina. Embora se faça um esforço no sentido de repatriação, quando isso se torna possível, muitos optam por não retornar. Justamente tendo em vista de que vieram para outro lugar, vieram para cá, no caso, conseguiram se reorganizar, se reestruturar, e preferem, então, permanecer nessa condição, porque tem a noção de que retornar pode ser mais difícil do que o próprio processo de sair. Agora, já finalizando também, eu queria que vocês falassem um pouco de um apanhado geral aqui. A gente falou da questão das políticas públicas e saúde mental, tem essa questão dos imigrantes, o acolhimento às vítimas no incêndio de Santa Maria, mas tem muitos outros temas, até referente à clínica mesmo, que, se vocês pudessem levantar e falar sobre essa sessão... Acho que tem a mesa sobre educação, que acho que é algo onde o desamparo e as vulnerabilidades hoje estão muito presentes, seja do lado do aluno, então, quando a gente vai pensar as questões hoje da inclusão de crianças com necessidades especiais nas escolas... Sim, que tem um debate bem amplo, até na situação das APAIs, atualmente. Então, essa é uma questão importante, porque os professores acabam ficando numa situação de profundo desamparo e dor, quando eles não têm uma formação para o atendimento, para ensinar essas crianças, e essas crianças estão inseridas nas salas de aula. Então, todo esse sofrimento, hoje, alguns colegas vão trabalhar sobre isso, a questão da violência nas escolas, e de como essa situação, como situações escolares podem ser permeadas de muita violência e de muito sofrimento. E da violência também vem o desamparo. Exatamente. Exatamente. Incide sobre o desamparo. Incide sobre o desamparo. Incide de uma forma muito forte. Exatamente. Os professores se veem numa situação muito difícil hoje em dia, porque os pais esperam que os professores façam o que os pais não estão fazendo, que é um ponto para ser questionado e que vai ser abordado na jornada. Outro aspecto é que os professores não encontram o respaldo da direção na instituição, particularmente nas escolas privadas, porque precisam agradar o cliente. E os alunos se sentem como clientes e o professor não pode desagradá-los exigindo que eles saibam atender aos requisitos da disciplina. E é um círculo vicioso complicado de intervir. Mas aponta na direção de que é preciso que cada um, na sua ponta do convívio, assuma a sua responsabilidade em relação a esses estudantes. Além dos sócios da APOA, quem mais pode participar dessa jornada? É aberto a quem tiver interesse, é só se inscrever, entrar em contato com o Instituto APOA e fazer a inscrição. Tem o site, apoa.com.br. E pode ser feito no dia. Pode ser feito no dia. Desta vez ocorre no Hotel Continental. Em frente à rodoviária, para facilitar a chegada das pessoas do interior, para ficar mais fácil. Então amanhã, a partir das 17h30, chegar um pouco mais cedo, porque é hora do trânsito, bem complicado, em frente à rodoviária e ao Hotel Continental. Esses encontros e depois sábado, o dia inteiro. Sábado, o dia inteiro. E contatos e mais informações no site do www.apoa.com.br. Muito obrigada mais uma vez pela vinda de vocês hoje aqui. Obrigada. Sucesso lá no encontro e até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada. E o Cidadania fica por aqui. Nós agradecemos, como sempre, é claro, a sua companhia, a sua audiência. E lhe desejamos uma boa noite. Até amanhã. E o Cidadania fica por aqui.